E aí galera, show? Eu tô em casa. Vou fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês e falar um pouco do meu material de acampamento, né? Tá tudo aqui, sem nada, todo o material que eu uso nos acampamentos, ou trilha, tá tudo aqui. Tá tudo aqui o meu material. Pra não dizer que não tá todo, tá faltando uma lona, né? Que eu tenho duas lona. Mas aqui tudo é que eu uso, certo? Só que tem algumas coisas que eu não levo, né? Tipo, quando eu levo a foixa, eu não levo o facão. Quando eu levo essa garrafa, eu não levo essas pequenas, né? Porque a grande eu levo quando eu vou com a Eulene. Então eu vou tá mostrando aí a cada um e falar um pouco aí, né? Aqui tem a foixa, começa por aqui, né? Aqui tem a foixa e o facão. Duas facas. Essas aqui eu sempre levo. Essa preta. Tem duas garrafas de água. Falta mais uma que eu sempre levo três quando eu vou só. Tem duas redes. Eu sempre levo uma quando eu vou só. Tem aqui as cordas, né? Tanto a do teto, da lona, como a de armar a rede. Aqui tem o tripé, reserva. Aqui tem duas lamparinas. Inclusive eu usei até no último pernoite que eu fiz. Uma lanterna, né? Pra dar reforço. Aqui tem a parte de cozinha, né? Que é a panela. Café, açúcar, óleo, farinha e sal. E o pano de café. Aí aqui tem uns tiras, né? Fazendo amarradinho. E aqui tem a lona. Uma das, né? Quando eu vou com a lona, eu levo a maior. Quando eu vou só, eu levo essa menorzinha aqui. E aqui tem dois isqueiros e isque de fogo. Que é parafina com gás, né? De curativo. E aqui tem uma garrafa de cinco litros. Que quando eu vou com ela, eu tenho que levar, né? E a bolsa, né? Que não pode faltar. Que é onde eu carrego o material. Então eu vou estar... Falando de cada um aí. Os que eu ganhei. Os que eu comprei. Não vai ser de todos. Porque não vai ter tanta necessidade. Mas... Mais importante aí. Vou começar pela foice, né? Na ordem. Essa foice. Faz tempo que eu tenho ela. Antes de começar a gravar o vídeo. Na verdade foi um cunhado meu. Que ele faleceu. A minha irmã foi. E trouxe, né? Essa foice para nós. A foice e o facão. A feita é porque o cabo dele. Fiz aqui uma mudança aqui. Que ele era um cabo de... Que era revertido com... Um cobre, né? Aqueles cobrezinhos do lado. Eu fui e tirei e tal. Se ela não tirei, eu botei esse. Que é de fibra. Que é um palhaço de cabo de internet. Aí tem essa faca. Eu até quebi o cabo dela aí. Tinha umas caças de pau. Que foi o meu gato que me deu também. Outro cunhado, no caso. Lutenberg. A faca é muito boa. Tem uma bainha, né? Aqui tem outra faca. Menor. Eu uso umas pescaria. Trata peixe. Que eu comprei. Do Israel. Trabalha com ferro, né? Fazendo faca, facão. Pega essa faca do Camilo. Eu encomendei, né? Mas tá com um pouco mais de olho que eu tenho ela. Aí tem essa lanterna. Meu cunhado me deu. Outro cunhado me deu. Ela é boa, pessoal. Foi o Batista que me deu. Aí eu vou equipar as duas aparinhas que eu comprei. Olha aí na gás. Ó, no diesel. Aí tem as garrafas, né? De água. Tem aqui a parte da cozinha. Que eu adquiri os depósitos. Uma manhã que eu peguei. Uma panelinha. A minha irmã que me deu. Tá até preta, bicho. É porque tá encardido mesmo. Ela não carga mais não. Pode lavar, pode... Até bonitinha essa cor. Tá o chá. Aqui é mais. O tripé, né? Esse tripé que eu ganhei a minha irmã. Daí da Nilda. Esse aqui foi o primeiro que eu comprei. Fá até quebrado já, ó. Só o resto. Colei ele aqui com o Durepox também. Remendado. As duas redes que nós compramos. Daí eu e a Ulene. As tempinhas que eu comprei a vocês. Duas redes, ó. Redinha de papel, né? Tem mais aqui. A garrafa que eu me apossei. Era da mãe. Da minha mãe. Eu tumbei dela. Essa bolsa. Ela é de jeans. O meu irmão que me deu. Eu ganhei um aí. Uma camuflada, né? Grande. Mas aí ela... Quebrou o zip. Aí eu isolei, né? Adolei. A minha mãe foi me deu essa aqui. Então, hein? A lona foi a que a gente comprou também. Lá no comecinho. A gente resolveu fazer acampamento, né? A gente veio comprar a lona. Ela era de... Era de 7 metros de comprimento. 7 por 4. Aí eu cortei. Fiz uma 3 por 4 e uma 4 por 4, né? E viu as lonas aí no menor? Aí eu acho que é isso, né? As cordas eu comprei. Comprei, acho que foi 20 metros de corda. Isso aqui. O conque, que é a vela, né? Parafina. Eu compro a vela e... Boto no fogo, né? Ela desmancha. Eu boto no... No bocão... O gás, né? Na gás. O curativo aí faz as isquias de fogo. Que era mais que eu ia mostrar aqui. Ah! Essa caixinha aqui. Ela é de... De uma lanterna que eu comprei. Até queimbuja a lanterna. Aí eu uso para guardar os isqueiros, né? Os isqueiros aqui dentro. No bocão molha. É fechadinho. Aqui tem um pedaço de arame, que eu uso para amarrar uma coisa e pendurar a panela no fogo, né? Para fazer o café. E aqui tem mais corda. Algumas... Algumas... Algumas pedaço para usar amarradilha. Para derrubar o lennyo, eu sempre levo corda extra. Sempre precisa. E é isso. Esse aqui é o meu material de campo. A parte de ferro, né? Falta ainda comprar um bocado de coisa. Ainda eu queria comprar uma machadinha. Eu não tenho. Eu queria comprar... Para negócio de acampamento mesmo, né? Mas era só a machadinha mesmo. Uma lona também, né? Uma lona boa. Porque essa lona aqui, ela é daqueles... Daqueles plásticos de... Aquelas lona de obra, né? De cobrir... Cobrir obra, que ela é fina. Inclusive, essa aqui está toda rasgada já. Toda furada. Tem que fazer uma troca aí no meu material, né? Uma troca e comprar outros. A bolsa tem que... Essa aqui é improvisada, né? Porque ela não é própria para essas coisas assim. Ela é pequena. As garrafas também, né? Eu só levo essas garrafas pequenas. Porque eu não tenho uma menorzinha dessas. Porque essa aqui, na hora que ela esquenta... Pronto. Você tem que beber quando está fria, né? Essa aqui não. Ela passa de todinha, porque ela é térmica. Falta gelada, pronto. Passa de todinha. Aguenta tempo. Aí eu queria comprar mesmo. Só uma machadinha. E substituir aqui. Tripé ali. Pequeno. Pelo um... Um... Estabilizador, né? De imagem também. Que ele é muito bom. E o mais é isso mesmo. Tudo aqui meu preguiça de... De camp. Tem gente que chama de EDC, né? Eu não sei se tem alguma coisa a ver com este meu aqui. Eu sei que está aqui. Esse aqui é o meu. O nosso, né? Aliás. Nós que faz os vídeos. Nós que faz acampamento. Pois é isso aí. Valeu? O vídeo era para mostrar aqui um pouco do... Um pouco não. Todo o meu material, né? De acampamento. Se quiser a gente vai... Agora com a monetização do canal, a gente vai adquirindo mais algumas coisas aí que faltam, né? A gente vai adquirindo mais umas e trocando essas velhas. Está no improviso aí. Vai dar certo. Desde lá, a gente vai adicionando e a gente vai conseguindo. É isso aí. Valeu? Não esqueça de deixar seu like aqui no canal. Se inscrever no canal se não for inscrito. Comentar. E se tornar membro, né? Agora tem a opção de ser membro. Show? Valeu?